Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje trago a você uma topologia em classe H de amplificação com fins didáticos que sem dúvida vai ajudar você a entender como funciona um amplificador em classe H e o que é mais interessante, você pode montar hoje mesmo aí no seu laboratório e fazer os testes por conta própria. Deixe o seu like, se inscreva no canal, seja membro WRKids. Vídeo que é um oferecimento da Toroide do Brasil, encomende já em toroid.com.br Faça a cotação dos transformadores toroidais e indutores toroidais sob medida para o seu projeto. Também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br Nas suas compras na Tiger utilize o cupom WRKids para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária? De sexta, let's get started! Há algum tempo eu escrevi esse artigo aqui na revista eletrônica WR, você já assinou? Tem o link aqui na descrição para você fazer a assinatura anual dessa revista que mensalmente traz novas edições com novos artigos. E aqui eu falo sobre as classes genuínas de amplificação, explico cada uma delas. Também faço aí algumas reflexões sobre a possibilidade de uma futura classe genuína, se ainda é possível. E também eu trago aqui a análise da classe G e da classe H, que muitas vezes traz confusão para a galera. Normalmente a classe G é referida quando nós temos uma topologia como está aqui na imagem, você vê aqui essa figura 11, que é basicamente um conjunto de células em classe AB, que é uma classe genuína, representadas por esta fonte de corrente, esta fonte de tensão controlada e esta fonte de corrente controlada. E eu vou acionando diferentes níveis de células em AB conforme o meu sinal de áudio, como você pode observar aqui. Então poderia ter V1, V2, V3, mais níveis de tensão, que seriam acionados de forma analógica, de acordo com a intensidade do sinal de áudio. Esse recurso se dá para que consigamos ter mais eficiência em uma classe analógica. Então se eu não estou requisitando toda a tensão que eu preciso, um sinal de áudio de baixa amplitude, baixo volume, eu posso estar com V1 e menos V1 acionando o circuito apenas. Tensões acima, não, elas estarão desligadas sem consumo, portanto, ou com consumo ínfimo. Então esta é a lógica de um classe G. Existirá na literatura casos em que um classe H é chamado de G e vice-versa. Ainda não houve um consenso sobre isso. Mas eu sempre insisto com todos que tratem a classe G como esta topologia aqui, quando você tem células em classe AB acionadas pelo sinal de áudio. Está entendido? E de certo modo a classe G, ela é uma classe que teve um sucesso comercial bom. E a classe H, que também é explorada comercialmente, tem este aspecto aqui da figura 12. Nós temos apenas um bloco em classe AB. Aqui está representado esse bloco por duas células aqui, no semiciclo positivo e no semiciclo negativo. Então essa é a grande diferença. Enquanto no classe G eu tenho mais células, mais blocos em classe AB sobrepostos, e o sinal vai acionando eles conforme a necessidade deste sinal, no classe H não. Eu tenho apenas um bloco aqui, e quando temos esta separação de tensão positiva e negativa, eu represento aqui o bloco do semiciclo positivo e o bloco do semiciclo negativo. Como eu vou dar mais tensão para este circuito? Através de controladores chaveados aqui. Então estes controladores serão os responsáveis por comutar as fontes de nível mais alto. Então este é um classe H. Basicamente é isso. Mas novamente eu tenho que falar para você, que poderá encontrar na literatura, classes H chamadas de classe G. Mas de novo eu insisto com todos que tratem a classe H com esta classe aqui, que é a classe G como a que eu demonstrei. E no vídeo de hoje eu trago um classe H prático, com componentes simples, para você montar hoje mesmo, se você quiser, praticamente certo que você tem todos os componentes aí no seu estoque. Então o nosso propósito é ter um sinal de áudio, que vai acionar um circuito, chaveando um MOSFET, e esse MOSFET liga uma tensão maior para o meu amplificador, se necessário, para que eu consiga excursionar esse nível de sinal maior. Pois se eu não tivesse uma fonte maior, eu teria um limite para o meu sinal. Não concorda? Iria saturar aqui na saída, causando assim distorção. E para que consigamos sinais de maior amplitude, temos uma fonte de maior amplitude, que é acionada só quando de fato é necessário. Só quando o meu sinal exige essa fonte maior. Quando ele não exige, a fonte maior acaba sendo desligada, então ela fica com um consumo mais baixo em relação a esta fonte menor aqui. A topologia que eu fiz foi a mais simples possível e está aqui. Primeira coisa é que não temos uma fonte simétrica. Eu utilizei fontes simples, que já facilita bastante o nosso estudo e a construção prática. Este bloco de baixo é o nosso amplificador, representado por dois estágios com amplificadores operacionais, que estão alimentados com a nossa fonte. Esta linha aqui, seguindo aqui o mouse, ela dá em mais V. Esse mais V é a alimentação do amplificador. Temos aqui, então, dois inversores de ganho unitário. Mas você, nos seus experimentos, poderá, por exemplo, modificar aqui R8, aumentando o seu valor. Lembrando que o ganho do amplificador inversor, como o pump, é o resistor na realimentação, dividido pelo resistor de entrada. Então, se eu quiser dar um ganho 2, eu posso colocar aqui 5K ou 5K1, que é um comercial mais próximo, ou colocar um 20K na realimentação, e assim por diante. Também estou acionando uma carga de alta impedância, que é 4.7K, de novo, é um circuito didático. Mas você pode colocar aqui um arranjo com transistores PNP e NPN, aquele clássico arranjo, que será realimentado pelo operacional. Ou seja, ele fecha junto na malha de realimentação, podendo assim acionar um alto-falante pequeno com este arranjo. Tudo é possível. E aí você tem aqui o quê? Você tem um classe AB de amplificação, nesta configuração, onde teremos a mudança de tensão a partir do circuito de chaveamento, que eu já vou explicar para você. E isso vai caracterizar a topologia como um todo, sendo um amplificador em classe H. Está entendido até aí? O sinal de áudio é acoplado com C1. Estamos com uma fonte não simétrica, uma fonte simples. Então eu crio uma referência com R1 e R2 para a entrada não inversora do operacional, para ter a metade da tensão de alimentação. E eu preciso acoplar, portanto, o sinal para que um sinal em offset em zero não seja perdido em uma configuração inversora aqui. Porque aqui entra zero graus, sai aqui 180, é um amplificador inversor. Mas eu inverto o 180 de novo, ele vira 360, que é o mesmo ângulo do zero, do zero graus. Então a saída está em fase com a entrada. Show? Também acoplo no R9 a partir de C2 aqui o meu sinal. Então bem simples. Um amplificador com ganho unitário e também a fase se mantém. Mas como eu expliquei, você pode modificar o ganho e você pode adicionar uma etapa de potência aqui para fazer mais testes. Inclusive eu recomendo que faça isso. Isso é o que tínhamos para entender do circuito amplificador. Conhecendo também a topologia completa, você pode adaptar outros circuitos amplificadores caso você queira fazer outros testes. Então é bem tranquilo. Veja que eu pego aqui um wire e conecto a outro circuito. Eu vou pegar uma amostra do sinal de entrada, porém já invertida, e vou aplicar, olha só, em um 555. Este 555 está ligado no circuito como um comparador com esterese. É basicamente isso. Significa que a partir de um nível de tensão eu comuto a saída dele, para o nível alto, e eu só vou voltar para o nível baixo quando uma janela for atendida, uma janela de tensão. Então, um limiar comuta a saída, um limiar mais baixo vai comutar de novo, para que eu não tenha uma troca de altíssima frequência aqui na saída. Então eu crio aquela janela de esterese com esta técnica aqui, este circuito, que basicamente é a metade da tensão de R10 por R11 aqui. Então eu posso tomar como exemplo aqui uma tensão de 12 volts e mais V, veja que o 555 é alimentado com mais V. Eu tenho um K e um K5. Então 1500 dividido por 1500 mais 1000 vezes 12 7.2 volts a minha janela se dará de 7.2 a isso sobre 2 3.6 volts. Isso para o nosso exemplo aqui você pode também modificar estes valores caso queira adaptar no circuito aí. Então eu tenho um circuito que quando o meu sinal de áudio passa um determinado limite ele vai ligar a saída, vai a 1. Por isso a inversão aqui, para dar certo, eu quero nível alto e um valor positivo, um valor mais alto de tensão de sinal de áudio. Então eu compatibilizo isso na inversão aqui. E eu estou acionando um acoplador óptico ligando diretamente o seu LED que acopla este sinal no fototransistor desse acoplador óptico que está ligado a minha alimentação mais alta. As minhas duas tensões no circuito são 12 volts e 20 volts. 20 volts é a fonte principal ali a fonte primária do circuito os 12 eu obtenho de um 78, 12 aqui. Certo? Então eu consigo as duas tensões assim. Veja que eu estou utilizando como referência do circuito de chaveamento a própria mais V. A própria mais V é a referência aqui ó. É a que alimenta também os dois O'pumps do NE5532. Ele contém dois O'pumps em um único CI. Por que isso? Para que eu tenha o acionamento high side do MOSFET aqui. O IRF 640. Basicão aí que todo mundo tem na sua gaveta e no seu estoque. Mas pode utilizar outros canal N que você tiver aí. Então eu acoplo aqui. Eu vou utilizar Q1 e Q2 como driver. Aquele classe B típico que eu utilizo como driver para os MOSFETs acionando o dispositivo. O dispositivo está com o SERS na referência mais V. Então em uma situação em que eu tenha 12 volts nesta linha de mais V eu vou ligar aqui o acoplador óptico vou enviar nível alto que vai ligar o MOSFET conduzindo mais 20 para o seu SERS. Então surge na linha de mais V 20 volts nesta situação. Consigo ligar efetivamente o MOSFET porque ele está com o SERS referenciado no mais V aqui. E é isso. Quando eu preciso de uma tensão maior eu terei 20 volts alimentando o NE5532. Quando não é necessário o MOSFET desliga e eu terei apenas os 12 volts suprindo o circuito. Na prática você verá que quando eu remover o MOSFET da montagem do circuito ali na protoboard nós não teremos o chaveamento das tensões e nesse instante vamos saturar o sinal de saída porque eu não tenho a excursão mais suficiente deste sinal de acordo com o que eu preciso. eu preciso de uma tensão superior a 12 e eu vou estar apenas com os 12 volts na alimentação do circuito. Por fim eu tenho um diodo aqui na saída do 7812 para que quando o MOSFET ligar surgir 20 volts aqui eu não coloque um curto entre o pino 1 e o pino 3 do 7812. Esse diodo impede isso. Então efetivamente aqui em mais V nós teremos 11.3 volts e não 12 porque tem a queda do diodo diodo de silício mas vai funcionar sem problema algum. Então um circuito simples como você viu componentes fáceis de encontrar você deve ter no seu estoque pode adaptar conforme que você tiver e vai nos permitir enxergar claramente o funcionamento de um classe H na prática na bancada que é o que eu mostro para vocês agora. Venha comigo. Esse é o circuito prático como você pode ver poucos componentes aqui está o 7812 que eu recomendo um pequeno dissipador de calor para usos prolongados e no MOSFET nem precisa pois é um circuito de baixo consumo a menos que você implemente aquele setor com os transistores de potência aí é interessante pensar em um dissipador aqui para o MOSFET para que ele não aqueça. 555 opto acoplador você pode utilizar o modelo que você preferir eu estou com o PC817 aqui o driver de MOSFET bem funcional e o nosso NE5532 vamos conectar aqui ao circuito o canal 1 do osciloscópio na entrada no amplificador o canal 2 na saída e eu vou usar o canal 3 aqui para medirmos pontos relevantes no circuito nosso sinal senoidal vai vir do gerador de funções vou usar o AFG1062 frequência típica de 1 kHz zero offset uma amplitude inicial aí de 6 volts pico a pico sinal senoidal entrada do circuito saída do circuito aqui em lilás o canal 3 que eu vou ligar aqui na alimentação e veja que já estamos com o funcionamento aqui do MOSFET essa é a linha mais V que você está observando aqui então ele comuta aqui está a referência do canal está comutando aí em torno de 11 volts até em torno de 20 volts nós podemos medir aqui com o cursor então aqui está dando 15.3 volts e aqui está dando os 11.3 volts então veja que temos uma queda de tensão com o MOSFET desligado aí mas já é suficiente para percebermos o funcionamento da operação em classe H eu vou tirar o MOSFET do circuito aqui e aí você vê que nós temos o nível de tensão fixo eu não estou mais fazendo a comutação mas se eu aumentar a amplitude de entrada agora veja que vai ocorrer a distorção então aumenta a entrada e o sinal de saída não aumenta mais e fica distorcido como você pode ver aqui está sendo ceifado nos semiciclos positivo e negativo se eu voltar a realizar a comutação aqui colocando de novo o MOSFET olha o que acontece temos o sinal em azul novamente restaurado porque quando nós precisamos a linha de alimentação mais alta entra em ação aqui no circuito interessante demais isso então é isso que um classe H acaba fazendo é claro que tem o limite aqui ele começa a ceifar também a partir de um ponto que daí já é o limite da tensão mais alta mas você viu aqui que removendo o MOSFET e ficando apenas com os 12 volts o sinal fica aí distorcido bem mais cedo então com isso nós ganhamos uma certa eficiência a polêmica que envolve os classes H se dá justamente por esse chaveamento esse chaveamento querendo ou não acaba introduzindo muitas harmônicas no nosso sinal um sinal quadrado como você pode observar aqui no canal 3 e fica perceptível com o zoom aqui que o sinal de saída apresenta aqui um pequeno spike na transição aí da minha fonte de tensão estão percebendo aqui ó exatamente neste ponto quando eu comuto a fonte para os 20 volts ou tensão superior eu tenho um spike aqui no meu sinal e esse spike poderá se traduzir em distorção e uma leve perda de fidelidade do sinal de áudio então tem essa discussão em torno dos classes H os audiófilos não são muito fãs desta topologia desta classe de amplificação em geral a topologia mais consagrada que podemos mencionar aí que atende todas as especificações é o classe AB ele é o que tem de melhor em matéria de fidelidade e eficiência se bem que ele não é tão eficiente assim mas unindo os dois mundos é o que consegue o melhor custo-benefício nesses requisitos por assim dizer concluímos essa análise se você quer ver outras topologias diferentes de amplificadores na prática peça aqui nos comentários podemos desenvolver em aulas futuras também construa esse circuito e faça diversos testes melhoramentos também as clássicas servem para isso para você trazer para você ter ideias para projetos ou aperfeiçoar as nossas aplicações aqui e quem quiser também faça aquele teste com os transistores de potência acionando um sinal de áudio em um alto-falante propriamente dito podemos eventualmente em um futuro próximo trazer esse amplificador mais completo aqui nas clássicas se você quiser deixe seu like para eu saber o que você quer e o comentário aqui embaixo tem cesta tem clássica sempre no seu wrkitschannel e continue acompanhando o canal isso conclui mais uma clássica de sexta aqui no canal muito obrigado por assistir continue maratonando os nossos vídeos tem muito conteúdo aqui para você isso é engenharia uso intencional da ciência como sempre desejo a você um ótimo final de semana com bons projetos aquele abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo